Olá, a primeira oitiva da comissão de inquérito do Criciúma Preve já tem data para acontecer. Será no dia 8 de maio, às duas horas da tarde, na sede da Câmara. Presidente do Conselho Administrativo do Criciúma Preve, Patrícia Bonfante, é quem estará participando. Você pode acompanhar a reunião ao vivo em nossa página no Facebook. E na sessão de segunda-feira, representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de Santa Catarina fizeram uso do horário político para falar sobre o saneamento básico de Criciúma. Ainda essa semana, os vereadores aprovaram o projeto de lei PL 013-2019 do vereador Dailto Feuzer, que torna obrigatório o treinamento presencial em primeiros socorros a todos os condutores e monitores que atuam no transporte escolar no município de Criciúma. E à tribuna livre dessa semana, estiveram presentes os representantes do programa de extensão território Paulo Freire da Unesc. Falaram sobre as ações desenvolvidas na Grande Santa Luzia. A iniciativa foi do vereador Edson Luiz do Nascimento. Nesta quinta-feira, ocorreu mais uma sessão Mirim. Assuntos como a saúde, falta de pavimentação e anseios da comunidade escolar foram levantados pelos mirins. E não deixe de acompanhar a Câmara nas redes sociais. E claro, participe pessoalmente das sessões ordinárias. Semana que vem, tem mais. Até lá!